A vacina aplicada no município de Serrana é muito importante frisar, não teve problema algum no município, tudo correu na mais perfeita ordem, foi muito importante e nós estamos com bastante fé e acreditamos muito sim na vacina. Visivelmente, nós podemos dizer que dia a dia, após iniciar a segunda dose, o fluxo de pessoas procurando nosso sistema de saúde foi abaixando gradativamente. Então, caiu muito os números e isso nos traz profissionais de saúde respirando um pouco mais, com um pouco mais de calma para trabalhar, mas acima de tudo, nos traz a esperança de um 2021 que possa, à medida que a vacina for chegando para todo mundo, poder ter uma volta normalidade, poder ter um 2021, como eu te falei, de esperança de vida. Tomei as duas doses pelo hospital, a Coronavac e assim, para a cidade eu acho que mudou muita coisa, porque pela parte do trabalhar dentro do hospital e tudo, a gente vê que o número de pessoas contaminadas na cidade diminuiu bastante, isso ajudou muito no comércio tempo, né, da cidade. A taxa de contágio na cidade caiu muito, né, então assim, é bem mais seguro depois que a cidade quase toda se vacinou. Sem sentir mais seguro, só pelo fato de você saber que você sendo vacinado, você não vai morrer disso, né, isso te deixa mais tranquilo. Acho que no comércio em geral, aqui na nossa região, as pessoas sentem mais seguro para sair para a rua, para fazer suas compras básicas, entrar no comércio. Eu adorei, sim, gostei. Todo mundo que tomou a vacina, eu acho que não arrependeu. Quem não tomou é que não teve responsabilidade com a própria saúde, nem com o próprio amigo que está do lado, né. Eu acho que é uma grande proteção para a cidade nossa, né. Uma grande proteção.